E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e hoje vai ter uma sequência, hoje começa uma sequência de 5 packs openings do grande torneio The Great Tournament, a expansão do Heroes of the Storm que saiu hoje. Eu tô viciado e eu tô muito ansioso porque é a primeira vez que eu compro 50 pacotes no jogo e eu acho que isso é o que vai decidir a minha vida no Hearthstone, porque se for muito frustrante e eu comprovar o meu azar, eu vou desanimar do jogo. Mas eu espero que não, eu espero que a Blizzard esteja do meu lado, senhores, tem algumas lendárias que eu quero exclusivamente tirar, eu deixei aqui a tela bonita aí, vamos lá, vão ser 10 pacotes hoje, 10 amanhã, 10 depois, 10 depois, são a semana de pack opening, eu tô muito ansioso, espero que vocês gostem, me dê sorte, você vai me dar sorte nos próximos vídeos, descendo o dedo no joinha, beleza? Então não vamos enrolar muito, vamos fazer vídeos curtinhos, eu tô muito ansioso. Aqui eu tenho uma missão pra fazer, ok, foda-se, vamos abrir pacotes, o jogo está todo travado porque tem 80 mil pessoas tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, o servidor da Blizzard deve estar maluco, né? Vai dar uns lagzinhos aí, a gente vai sofrendo junto, minha nossa, é a primeira vez que eu compro tanto pacote assim, ó, eu tô assim, ó, meu coratãozinho dói, cara, mas a parada boa é que assim, vai gerar pó arcana, pelo menos eu sei que eu vou conseguir terminar o meu deck de Mid-Rage Hunter, que já é alguma coisa, ok. Então a gente vai começar os pacotes aqui, meu Deus do céu, me desejem muita sorte, por gentileza, torça por mim, levanta aí, faz assim, ó, faz Janky Dama, faz os Mandiga aí, ó, ai meu Deus, cala a boca, amiga, eu quero abrir meus pacotes, vamos abrir o primeiro aqui, foda-se, joguei, abri, explodiu, tipo, uau, olha, abre bonito, ok, vamos lá, o fundo do deck eu vou mudar, tá, beleza, tem uma rara só, então não tem nada muito bom, ok, beleza, e a melhor aqui foi o Esmagador do Caos, blá, ok, é bacana, 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 inspirar dele é bacana, ok, vamos lá, são 10 packs, pelo menos uma lendária tem que sair, brilhou douradinho, hein, brilhou douradinho, eu senti um douradinho ali no meio, eu senti um douradinho a mais ali, meu Deus do céu, não tá dando pra ver o fundo das cartas, socorro, ok, computou, mais um, mais um pack, mais ou menos, caralho, veio uma O da hora, veio um épico, veio um douradinho aqui, a campeã sagrada, ok, eu não conheço todos os cartas, Espírito Competitivo, quando seu turno começar, conceda mais um, mais um, mais um, seus lacaios, segredo, ah, legal, segredo bacana, gostei, gostei, ok, tudo bem, tá, tá bacana, Tá, tá menos pior, ai, meu Deus do céu, eu tô com cartas boas, são cartas legais pra usar nos meus packs, mas eu quero deitada, velho, eu quero carta que tenha um valor agregado muito alto, tipo assim, tudo vai gerar meu deck aqui, né, temos duas azulzinhas agora aqui, ah, eu acho que, beleza, ó, aqui rolou onda curativa, e rolou uma polimorfia javari, transforma o lacai em javari, é, legal, 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 às vezes pode ser um lacai em bosta, e combate aquilo ali, transforma ele em javari com investida, e dá um, um last hit, Opa, fez barulhinho, fez barulhinho, eu senti barulhinho diferente, mas não, é uma bosta, foda-se, eu tô ficando muito louco, velho, eu tô tão ansioso com isso aqui, que eu tô, eu tô ficando ansioso, ai, meu Deus, já são, já foi metade, esse é o quinto pack, já é metade, e não veio nada ainda, eu estou bem triste por enquanto, calma aí, vamos ver, vai, amigo, como puto bagulho aí, meu Deus do céu, é esse fundo que eu acho que não tá dando sorte, viu, velho, esse fundo ninja aqui, meu Deus, abre, tá, temos uma azulzinha, duas azulzinhas, e só isso, ok, temos algumas cartas interessantes, E temos um vigiar gente, mais uma polimorfia de, é, não tá dando muita sorte, né, amigo, caralho, eu acho que é por causa do fundo, o fundo não tá me dando sorte, vamos lá, agora eu não escutei mais barulho não, agora eu peguei todos os brilhos já na tela, meu olho já acostumou com essa parada, e não veio muita coisa de novo não, tá vindo umas cartas legais, tal, mas por enquanto, ó, se você tiver uma fé, isso é legal, isso aqui vai completar bem o meu deck, cara, isso completa bem legal o meu deck aí, tudo bem, vamos lá, mais um pacote, as coisas não estão indo muito bem, senhores, não estão indo muito bem, Para mim, nesse primeiro vídeo, mano, tacem o dedo nesse joinha, sério, me desejem energias positivas aí, temos uma rara aqui, temos outra rara ali, a gente abre essas duas, abre as raras, Vem mais um dourado, tá valendo, grito de gana, passa a ver se eu usar esse poder herói, que ele custará dois a menos, beleza, silencie um demônio, ok, ok, tá muito, não tá muito bom, ainda não tá direito, o que eu espero? Mas vamos lá já aqui, faltam três pequezinhos, ai meu Deus, vamos lá, espera carregar, não carregou, vamos ficar só nessa carta aqui até carregar, velho, eu não sei o que eu posso dizer, eu não sei o que esperar disso aqui, ok, uma roxinha é razoável, opa, abri a rara no começo, ok, abri errado, mas beleza, um cavaleiro do mal, e o épico, foi um desafiante misterioso, coloque um segredo de cada um, de cada, do seu deck no campo de bataporra, legal, legal, bacana, se você fizer um, um trap de bataporra, legal, 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 Vamos mais um, faltam dois, não é possível que esse primeiro vídeo não vai vir nenhuma lendária, velho, eu tô bem triste mesmo, eu tô bem, eu tô bem triste, nenhuma, nenhuma lendária oficialmente, é o último pack agora do vídeo Veio o Guido Guido Guido, mais ou menos um Vem mais ou menos Vem mais ou menos, tá ruim a coisa pra mim Tá meio ruim a coisa pra mim Agora é o último pacotinho E eu não tô acreditando que não vai vir nenhuma lendária Nesse primeiro vídeo, sério, nenhuma lendária Não é possível Não é possível, eu sou o cúmulo do azarado nessas coisas Sério, eu não tenho nenhum pingo de sorte É um bagulho incrível Mas não, pra próxima eu tenho certeza que vai ter bastante like de vocês Então vai dar muita sorte, vai dar muita sorte Porque, por enquanto, não veio Bosta nenhuma, jovens É o seguinte, vai ter mais pack opening, como eu falei essa semana inteira Vão ser 5 vídeos de pack opening Espero que vocês tenham gostado, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha Seu favorito e voltar aqui para o próximo Porque são mais 40 cards, não é possível que não vai vir uma lendária Tamo junto, manos, abraço, até a próxima Fui